Música Junaína cobra todo dia as quatro meia Já na hora de ir pra cama, Junaína pensa Que o dia não passou, que nada aconteceu Junaína é passageira, passa as horas do seu dia Tendo outras coisas suplementadas Tanto se repartem sonhos, que repartem sua vida Mas ela diz, que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz, que o dia a gente há de ser feliz Ela diz, que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz, que o dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Junaína é beleza de gestos e abraços Mãos, dedos, anéis, lábios Tende-se sorrisos soltos, que escapam do seu rosto Junaína é só lembranças de amores guardados Hoje é apenas mais uma pessoa que tem medo Tudo o que aconteceu, se alimenta do passado Mas ela diz, que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz, que o dia a gente há de ser feliz Ela diz, que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz, que o dia a gente há de ser feliz Já não imagina quantos anos tem Já na iminência de outro aniversário Já na imina acorda todo dia às quatro e meia Já na hora de ir pra cama Já na imina pensa Que o dia não passou Que nada aconteceu Onde é? Onde foi? Onde é? 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 Aê? E aí galera do Cifra Club Estamos aqui em mais um Cifra Club ao vivo Aê Tem que falar aê 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 pessoal Queria começar agradecendo a presença de todos vocês E mandar um abraço aqui pro pessoal do Japão Que assiste a gente pelo YouTube É o Luiz Honda O Enerjan E eles assistem só o resumo Porque lá agora são 5 horas da manhã Pô, tem que acordar Pode acordar, né Isso, eles amam? Eles adoram esses abraços Nossa, eu não vou lá Bati nele Aí, foi juntinho É isso É isso aí, queria começar Mandando um abraço aqui pro Leonardo Cavalheira Abraço Cavalheira Muito bom O Alcimar Martins também Tem que mandar um abraço pro pessoal de Goiás Hoje Aí pessoal de Goiás Pessoal da minha terra aí Pessoal das contas É mesmo É, o pessoal de Goiás Pessoal de Goiás É, o pessoal de Goiás Tem pós de Goiás É, o pessoal de Goiás Balanceio É, o pessoal de Goiás Gostei a falar na hora das gravações E fiz a cobertura da feira Mostrei as principais novidades na área de áudio, vídeo e iluminação Então vale a pena conferir Quem gosta aí de ficar por dentro das novidades O que que tá rolando Eu acho que eu gravei, se não me engano, foram 10 vídeos É, todos informativos Alguns exemplos Mostrando mesmo como é que faz Tem a galera tocando Então ficou bem legal a cobertura Queria agradecer a todo mundo que me recebeu lá também Muito obrigado pela receptividade É, além disso Nós estamos com duas novas promoções A promoção da Oranga acabou O resultado já foi divulgado, né Promoção da Michael também É, e agora a gente tá com a promoção Com o pessoal da Santo Ângelo Queria agradecer muito aí o Rapaziada da Santo Ângelo Rogério, Daniel, Bruno A Camila, todo mundo lá Um grande abraço E o Ozielzinho Que veio aqui no nosso estúdio Gravou a videoaula da vinheta Que saiu hoje, finalmente Valeu Oziel Um abraço pra você E essa promoção A gente vai dar uma guitarra Cerada da Condor Com o captador David Gilmore Ponte e Ferragem Wilson A guitarra é show de bola Eu toquei nela e fiquei assim De cara Eu, se eu pudesse participar Eu mandava um vídeo Ela tá lá em casa Mentira Isso, isso aí Então vale a pena demais participar E temos outra promoção também Que é com o pessoal do Microfonia Queria mandar um abraço Pra todo mundo lá Pro Diego Pro Fernando Pro Vinícius Pra Mel E pro Laranja Que são o pessoal Que participa lá do Microfonia A gente tá sorteando Um violão da Janine Obrigado Laura Por ceder esse violão Pra promoção É Além desse violão Que a gente tá sorteando São mais cinco CDs Indicados pelo pessoal do Microfonia Então vale a pena participar Que é o podcast do Cifra Club Fica ligado aí Que tem muita coisa legal Vidal Rock Vidal Rock Vidal Rock 10 Manda um abraço Pra galera No Crato Ceará Aê abração A outra que mora É tipo na Grécia Aqui Perguntinha O que tem de perguntinha aí Vamos responder umas perguntinhas Que viagem O Mons Tá perguntando O que que ele tá perguntando Qual tipo de paleta é melhor A mais durinha ou a mais molinha Mandem um abraço pra mim Um abraço pra você Um abraço Um abraço Depende do seu gosto Qual o nome do cara Ô Mons Depende Isso é gosto O Tassos por exemplo Usa uma paletinha pequenininha Que se eu usar Ela cai da minha mão total Não é essa não Calma É uma de S3 Tabajara Isso Essa aí Essa que você tá segurando é minha Eu tô tocando com uma fenderzinha Porque eu não achei outra Antes de começar a trinta É uma gotinha Essa por exemplo Pra mim é uma Tem gente que gosta Mas assim Depende É gosto Pra você tocar ritmos Assim As paletas mais molinhas São melhores Pra você tocar mais rápido Fritando A paleta menorzinha É mais dura Pra você tocar mais blues Com corda mais pesada Uma paleta maior E um pouco mais dura É mais legal Mas é o jeito que você quiser Ele vem aqui Piu, piu, piu Ou toque de dedo Beleza? É gosto Você tem que experimentar Até você achar que você gosta mais Aí ele vem Renato Marafon Tem um violão 12 cordas Algum cuidado especial com ele? Abraço Vocês são feras Olha É o cuidado que você tem que ter Com um violão Cuidado em dobro, né cara? Comum É o cuidado que você tem que ter Com um violão comum Esse violão seu Você deve estar perguntando Porque a tensão das cordas É um pouco maior E tal Mas o violão Ele é todo preparado Pra poder receber Essa tensão maior Então é o cuidado Que você tem que ter Com um violão Tradicional mesmo Mas uma coisa legal Que eu aprendi Que eu também tenho Um violão de 12 cordas E o meu violão Começou a empenar o cavalete Porque eu fiquei muito tempo Sem trocar as cordas Então o negócio legal É o seguinte Não deixar as cordas Muito velhas Porque a corda Quando ela está mais velha Ela fica com a tensão maior Então ela começa A forçar demais o violão Então de repente Ele não foi feito Pra aguentar uma determinada tensão E as cordas velhas Elas vão influenciar Pro violão começar a empenar O braço O meu violão Eu vou ter que reformar ele Porque ele está com o cavalete Muito ruim Porque eu fiquei muito tempo Sem tocar no violão E sem trocar as cordas Isso aí Fica a dica Viola, caipira É a mesma coisa Viola, caipira É a mesma coisa Tales Quirino As videoaulas são ótimas Mas por que tem algumas músicas Que você só ensina Uma versão simplificada? Bom, vamos lá Por exemplo Styrate You Heavy Eu gravei só a introdução Porque ela já era gigante Então eu ia ficar gravando 3, 4, 5 vídeos Pra ensinar ela toda Eu ensinei só um pedaço A intenção nossa aqui No Cifra Club É ensinar todas as músicas Simplificadas e completas Antigamente não dava Hoje já dá Porém algumas músicas A gente só ensina uma versão Porque A simplificada Ia ficar tão parecida Com a completa Que a gente faz uma versão única E manda desse jeito mesmo Agora Com relação às músicas Só terem simplificadas Provavelmente são músicas antigas Porque hoje isso não acontece mais não Beleza? Aí Jéssica Me falaram que quando Eu for guardar o violão É bom deixar as cordas frouxas É verdade? Não Nunca Never É legal você deixar o seu violão Afinado normal Não afrouxa não Porque senão o braço volta Dá um trabalho Da nada Daqui a pouco você fala assim Pra guardar o violão Você tem que tirar o braço Aí você vem lá E tira o braço E guarda o violão Ou seja Você destrói tudo O pessoal fala cada coisa Você está atacado hoje Você canta a música dele? Deixa eu imitar o papinho É nem esse a gente canta a música dele Toda a tuita que você tem É não, tchau Toca do Fica assim Papinho lá Então Vamos lá Perrutinha Mas aqui Só acabar com a Jéssica Ah é verdade Que isso, velho É Não desafrocha não, Jéssica Guarda do jeito que está mesmo Que é melhor É, ó Tadinho O pessoal fala cada coisa Carlos Fresno Violão de baixa qualidade Interfere É Fresno É Fresno É Fresno da banda lá Eu sei, mas Opa, o cara do pai É Fresno ou Fresno? Aí ele falou pra disfarçar, velho Tadinho, pô Ah, tá Eu sou Tadinho da menina É Baixa qualidade Interfere no aprendizado Por causa do som Olha, cara Assim Quando a gente está começando Eu acho que qualquer violão É violão Mas A partir do momento que você começa A ficar com a percepção Um pouco mais refinada Assim Aí atrapalha Porque você não consegue Estudar a sonoridade Você não consegue Pegar a diferença do timbre Que você consegue Tocando de um jeito Mais assim Ou mais assado Entendeu? E também O violão Se ele não for legal Às vezes A tensão vai estar muito dura Vai ficar mais difícil De fazer as pestanas Vai te cansar mais rápido Então assim Quanto melhor for o seu violão Mais ele vai te ajudar A se desenvolver Mas quando a gente está começando Não interfere tanto Você tem que ter prazer também No som do instrumento Isso é importante Também Tem uma aulinha Que eu gravei Que se chama Qual violão comprar? Dá uma olhadinha nela Tem umas dicas legais lá Para a escolha do primeiro violão É importante Eu acho que Ele não interfere no aprendizado Mas ele Ele interfere de outras formas Você pode doer muito Seus dedos Igual o Felipe falou Você pode desanimar De tocar Se o violão for Muito feio Você pode Não querer tocar nele Pode ficar com vergonha Isso acontece muito Com a moçada jovem O violão é mais velho Um pouco Não quero tocar nele Isso acontece Mas no aprendizado mesmo Não né Flippon Acho que Tem um problema Essa questão de regulagem Que é importante Se você tiver com violão Que as cordas estão altas demais Aí realmente É difícil ter gosto De tocar Porque tudo muito duro Dói muito a mão Muito esforço Então assim Mesmo que seja um violão Às vezes de uma qualidade Mais fraca Manda regular Porque ele só vai tirar O melhor que você puder dele Patrick Responde aquela pergunta Ramalho e Renan Ramalho e Renan Porque só O Patrick usa boné Ou porque eu tenho um negócio Que eu tiro Tira o boné Porque meu cabelo está muito grande Eu nem vou tirar Porque é a solução Mais prática Embaixo dos caracol E ele tem um contrato Com a Adidas Eu sou patrocinado Pela Adidas Vamos colocar Coloca a hashtag No Twitter aí Patrick, corta o cabelo Tá dando medo já É difícil de conviver Com uma pessoa assim Eu quero fazer Black Power João Paulo Vai, João Paulo Você tá aí, né O João Paulo Podia aparecer aqui hoje Na Twitter De jeito que ele tá ali Depois você chega em JP Galera, vamos tocar mais uma? Qual vai ser? Vamos tocar aquela Aquela lá A própria música Vai lá A granona? Não Pode, pode ir Espera aí Deixa eu tirar meu chique-chique aqui Co-junk 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 Boa É natural que seja assim Tanto pra você Tanto pra você Não pode ir Ah, você foi ruim Você foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagino que te quero mal Apenas não te quero mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de corriga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Nunca mais Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Apenas não foi tão bom Aê Gui Rodrigues Comemorando meu aniversário assistindo Cifra Clube ao vivo Me parabenizem Parabéns Parabéns para você Nossa senhora querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Aê Gui, parabéns pra você Vou dar um método Aê Patrick, essa é pra você Oi Hai Mesquita Patrick, me manda um abraço aí Um abraço, hai Pode ser hai, pode ser rei É, pode ser rei Pode ser rei Pode ser hai Olha lá, o de baixo é difícil Edu xd Edu, edu, xd Xd Edu xd Edu xd Por favor, manda um abraço pro Felipe João, Nando e a galera da banda Banda Erva Erva É, o de nosso amor Nossa senhora É Só que é do Senhor Arada Pode ser essa né Então pode ser Meu amor É, ué, total É, foi isso que eu pensava Para ser minha pequena erva Erva Erva, minha pequena erva É É É isso aí Tá bom pra galera Além do infinito Olha lá Além do infinito Eu vou voar Ah, é muita erva Laura Beatriz Oi gente, manda um abraço pra mim E pra minha amiga Milena Aí Laura Olá Milena Se segurava o Y Não sei se quem tu não faz Milena Estamos com páginas de artista Todos nós A minha página Facebook.com Barra Adriano Ferreira D O fofão Adriano Ferreira D O fofão ele tá na frente dos curtir A gente quer chegar até ele Ah, porque eu peço minha família pra ficar apertando Então Tá brincando É o fofão que ele é o mais servidor Vamos fazer o seguinte O primeiro que ultrapassar o fofão Paga um mico aqui na frente Beleza? É o que a gente chora que isso Só que vocês vão escolher o mico Nossa, o cara fica pelado O que eu tô fazendo? O cara, cara Chuta Então, ó O fofão tá em primeiro Quem passar o fofão Vai pagar o mico Passar o fofão Nos curtir Do Facebook Não Não Nunca Qual é o mico? Não sei Eles que vão escolher Dançar o pimpolho Dançar o pimpolho Quem passar o fofão Vai dançar o pimpolho Aqui na frente Dançar você Você, você Você, você É o pimpolho Não sei se faz esse tipo Fala essa parte do meu lado O pessoal Eu não vou falar não Pro pessoal não passar rápido Mas Então tá Vamos lá falar a parte dele Fala a sua taça É Traços Lima Oh, caramba Facebook Ponto com Arroba Traços Lima Barra 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 Traços Lima Arroba Cara, vai calhar Desculpa, gente Eu tô com uma música boa É A minha página Do Facebook É Facebook.com Barra Leandro Eymar Por incrível que pareça Eu me chamo Leandro E não Leonardo Mas pode me chamar de Leonardo Se quiser Super isolado Vai lá, Filipão Sua página A minha é tudo isso aí Com o Felipe Lobo No lugar do Leandro Eu devia ter feito isso aí Não é o contrário É Patrick Blancs Barra Facebook É o perfil do Facebook No Patrick Vocês vão curtir o Facebook Vamos lá Jessica Beach Meninos Manda o Patrick vir aqui Me visitar em Santa Catarina Vai visitar Vai visitar Só tava dando o Patrick Hoje Que isso É bom, né Fih Manda o dinheiro Eu pensei nisso Que isso Você vai escondar o dinheiro? Ué, fazer uma visita Eu vou voar Eu vou encontrar Seja onde vem Usar capotraste ajuda A não desafinar a corda? Não Não, ajuda não Com a diferença De um O capotraste na verdade Ele serve pra poder Apertar Todas as cordas Do violão Numa mesma casa Mas ele não ajuda A desafinar não As vezes a pessoa Tá pensando Que vai colocar o capotraste E não vai deixar As tarrastas voltar Segurar a afinação Não tem nada disso não O que ajuda A não desafinar Na guitarra Se chama micro afinação Tá Aqui no caso A gente tem a ponte flutuante Que a gente chama Que a Floyd Rose Patenteou Então a ponte flutuante E aqui na guitarra Onde fica O capestano aqui A gente tem O que chama de micro afinação Que é a trava Isso realmente Ajuda não a desafinar Você travou aqui Você pode desapertar Essas As tarrastas aqui Que não vai desafinar Não tem problema nenhum Mas no violão não Tá gente O capotraste não ajuda isso não Mas não desaperte Então o cara vai lá Dó Varia essa afinação aí De acordo com a música Que você tá tocando E é legal que você tem possibilidade Você tenta mais mesmo Você tem uma corda boa Galera 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 hoje eu tô fazendo um mês de namoro Que bonitinho É muito tempo Tem quanto tempo que eu não falo isso Que música vocês indicam Pra Eu tocar pro meu love Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Vai lá, Malu Você é assim E a gente fala Não tem pra cortar o microfone Não tem uma corda não Todo tão louco Eu nunca me beijando A boca me beijando A boca me beijando A boca me beijando Falou pra galera Eu te amo Você já me sonhei muito É, já Pelo gente muito feliz Não, agora Sem brincadeira, né? Fui tocar Pro love Aqui Ah, essa é romântica, cara Nossa, eu não me liguei Seus olhos E seus olhares Milhares de tentações Essa é bem romântica Eu gosto dessa parte Se espalham pelos peros Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem Aos seus mistérios Garotos Infantes em mão Garotos como eu Ser que tão esperto Esperto de uma mulher São só Garotos Agora ele canta, né? Agora o tamborandão vai lá e canta pro seu love Pode escolher Essa é ótima Começa aí você conquista ela aí Mais uns 10 anos My love There's a little My girl My girl é bonita também, né? Que do Les Dobbs Então vamos lá São Júnior também é legal Retrato 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 do Padre Tec Blanc Muito bonito Jabel 163 Meu violão de aço tem as cordas muito pesadas Tem como eu regular em casa? Ô Jabel, tem Mas se você não tiver nenhuma experiência Com regulagem de instrumentos É legal que você não faça isso sozinho não Não faça isso Porque você pode dar e ficar Olha o improviso dele Não faça osso Agora une Eu não Vou falar sério Vamos responder a pergunta do Jabel É É importante que você leve ele num técnico Principalmente se você não tiver nenhuma experiência com regulagem Ontem um rapaz me perguntou no Facebook Se ele realmente Se ele podia fazer isso Eu falei com ele Ele falou que o violão dele tava com as cordas pesadas Você pode tentar colocar uma corda com calibre mais leve Pode ficar mais macio Mas o legal mesmo é você levar num técnico Porque às vezes você coloca a corda Você tá com 0.10 no seu violão, por exemplo Aí você vai na loja e compra uma 0.9 Você coloca as cordas 0.9 O braço, ele vai sofrer uma tensão menor Então ele vai voltar Ele vai fazer isso aqui Quando o braço fizer isso, as cordas vão trastejar Aí complicou Porque aí você vai ter que mexer no tensor Aí você vai ter que ou mexer no rastilho Ou mexer na pestana Então é complicado Você consegue fazer isso Tem muitas dicas na internet hoje que te ajudam a fazer isso Mas não é mais indicado não Certo, Filipão? É por aí Ele tá calado, ele me ajuda nas respostas Ele já tá mais calado Não, mas eu tô falando tudo bem Então vamos lá Hey Tur Fala galera, qual a dica pra ter um som bem definido quando se toca guitarra com distorção? Treinar com ela sem distorção Isso é muito bom Isso é uma das coisas que... Treinar com a guitarra limpa é a melhor coisa que você pode fazer Porque quando você colocar distorção O seu som já vai estar limpo Porque é muito mais fácil você perceber Se você tá tocando certinho Com a guitarra com o som clean, limpinho Do que com a distorção A distorção é um som em bola, um mistura no outro Então a melhor maneira de você treinar É sem distorção Na hora que você colocar a distorção Você vai ver que vai ficar legal pra caramba Agora falando de timbre, o legal é você não colocar quilos de drive de início Começa moderando o drive Pra você sacar mais ou menos o timbre que você tá querendo Porque não adianta você colocar quilos de drive pra conseguir um som pesado Na verdade você tem que ter equilíbrio aí nessa parte Você vai percebendo bem quando você vai colocando a distorção O ponto que é legal, pra solo ou pra uma base Você vai observando mesmo Porque o ideal é isso Você tem uma noção certa da distorção que você quer Pra o som não ficar... Às vezes a gente pensa que pra tocar pesado tem que pôr... Não tem medo Não é bem assim não Raramente eu vejo uma situação que você tem que realmente pôr... Negócio no derrubar Legal, drive lá no milho O peso tá muito mais relacionado ao que você tá tocando Como você toca Como você toca A sua pegada é muito importante O arranjo mesmo da música aqui, né Agora, uma coisa importante também Principalmente quando você fala de solos e riffs É aprender a apagar as cordas que você não quer tocar Isso aí é essencial Pode fazer isso com a música Você tá fazendo um riff aqui na quinta corda E a sexta corda vai lá... Envolando tudo Então você tem que aprender a pegar a manha de abafar a sexta corda durante esse momento Até mesmo nos solos, nas mudanças de corda Você tem que aprender a não deixar misturar o som de uma corda com a outra É destruído Quer dizer, você vai sempre tocar uma nota de cada vez Então tem várias técnicas pra isso É isso aí, galera Tá falando alguma bobagem? Não, é porque eu... O Patrick tá babando aqui, Felipe Você não tá perdendo Bom demais Pessoal, vamos tocar? Você tem que aprender a pegar a manha de abafar a sexta corda durante esse momento Até mesmo nos solos, nas mudanças de corda Você tem que aprender a não deixar misturar Eu queria pedir desculpa Eu queria pedir desculpa pra Jéssica Porque eu não falei tirar você não, viu Jéssica Que negócio da... Que o pessoal fala um monte de coisa, não é? Eu fiquei com isso no coração Porque a menina pode até achar que eu tirei ela Não foi com você Foi... Ô João, você apagou a coisa Foi... Foi mais... Foi porque eu não queria... Eu falei assim que as pessoas falam que é coisa Mas o que você fez foi certinho Porque você procurou saber o que você... Música de reconciliação Falaram com você, você perguntou Não foi e tal, me deu? Não foi, não foi Ele tá sozinho, velho Desculpa, Jéssica Perdão Calma aí, vamos tocar Vamos parar que essas pipa caiaçam Eu fui pedir desculpa da menina O João atrapalhou as paradas Aí, igual Tudo errado, né? Ah, vamos tocar There's a one thing that you want And the love Aos... Eles chamando alguém É uma música de conciliação pra ser, cara HB300 Ah, me perdoe, Jéssica Exacuou pra gente Tá... Eu tô chorando, velho Eu tô até um programa 1, 2, 3, 2... 1, 2, 3, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 2, 4... Até que você vai estar lendo coisas Músicas complexas Só que pra ler partitura Confluência, igual a gente lê um texto em português Aí você tem que ter Uma convivência diária com isso durante anos Porque senão a gente Cata milho pra conseguir ler É uma questão mesmo de Estudar continuamente por muito tempo Pofão, você tá aprendendo partitura, né? Eu tô aprendendo, eu fiquei Sei lá, uns Dez anos sem Sem passar o olho na partitura assim, direito E eu sabia um pouquinho assim Bem pouco, aí depois desses dez anos Eu não tava sabendo nada, nada, nada Agora que eu voltei a aprender Tem funcionado Uma coisa que me ajudou muito A ler um pouco melhor Foi escrever muito a partitura Porque quando você tá Com uma ideia, por exemplo, tá compondo uma música Tá fazendo um arranjo Tem uma motivação especial Pra colocar aquilo no papel Que te ajuda A ir entendendo melhor A duração de cada nota Onde que estão Que tem pequenas pausas Onde que o som é ligado Você pensa mais Principalmente quando é uma música sua Ou uma coisa que você tá criando Pra uma música que você gosta e tal Escrever ajuda muito a ler também Transcrever também Transcrever também A gente ainda vai fazer uma aula caprichada Sobre isso daí Pra ajudar todo mundo aí Que tá querendo começar na partitura João Senhori Quando o violão não segura mais a afinação Tem alguma solução Ou compra um novo Abraços João Podem ser diversos fatores Que estejam fazendo seu violão desafinar Nós no estúdio, por exemplo As tarraxas dos nossos violões Eles têm que ser Tarraxas bem legais Porque Uma hora tá com o ar condicionado ligado Outra hora a iluminação tá ligada Então vai do frio pro calor muito rápido A madeira cede A corda cede Esse já é, por exemplo Um fator natural Que a gente tem que conviver aqui todo dia Tá sempre afinando esse violão Outra coisa A corda velha Desafina com mais facilidade A corda nova também Outra coisa que pode acontecer As tarraxas do seu violão Estarem ruins mesmo Então às vezes trocar só a tarraxa já resolve Qualquer uma tarraxa melhor Então tem que Você tem que dar uma olhada geral aí No que pode estar acontecendo Para poder perceber E fazer a melhor solução Para o seu problema Stani Cruz Alguns guitarristas usam um elástico No final das cordas Por quê? Para barrar o som delas Tem várias funções Às vezes quando a gente usa A gente usa uma espécie de tapping Com essa mão aqui Essa parte daqui Toca também Dá pra ouvir? Essa parte aqui Do lado de cá Toca E esse som fica interferindo Então às vezes se a gente colocar um elástico aqui Ele barra o som das cordas De vibrar Ajuda bastante Para limpar o som também Quando você tem que fazer sweep Alguma coisa assim Você colocar para soarem apenas as cordas Que você digitar De verdade Assim que você para de digitar ela O som dela morre Isso é bom para a capação Tem muito recurso Para você poder limpar o som O Azelzinho Ele gravou a vinheta do Cifra Club Com uma meia Amarrada aqui no primeiro Na primeira casa Pegou uma meia Amarrou Aí ele fez o Aí ele fez assim Aí ele fez assim Depois ele fez os arpejos Na hora que ele tocava os arpejos Muitas cordas Continuavam o som Atrapalhavam Então ele foi Amarrou uma meiona aqui Para poder ficar legal Sem dar esses barulhinhos indesejáveis Que isso Nunca ouviu falar disso Mas não faça isso em casa Ou faça com uma meia limpinha Ah O pessoal Já aproveitando de gambiarra Isso é gambiarra Mas é legal O pessoal que não tem capotrache Eu já vi um vídeo Do menino que assiste a gente Muito bacana Ele pegou uma caneta Colocou aqui Na casa do violão Que ele queria onde ficasse o capo E ele foi passando Um cadarço Aqui Foi passando Foi passando Até ele chegar e amarrar Assim E a caneta Apertar O braço do violão Então para quem não tem capotrache Dá para você fazer com caneta e cadarço Tenta aí Que fica legal Eu tenho uns vídeos no YouTube Que ensinam a fazer A gente pediu fazer um vídeo Como fazer um capotrache A gente vai fazer assim Super legal Fica a dica aí Para quem não tem Gui Rodrigues Onde é a sede do Cifra Club Belo Horizonte Belzonte Minas Gerais BH Belo Horizonte L Sopranos Qual é o violão do Fofão Nossa Da Máfia Direto da Máfia Esse aqui é um Hoffman O modelo dele É HMP 350 Bonitão né Pessoal Apareceu uma pergunta muito legal ali Rodrigo Beron O que vale mais a pena Uma boa guitarra Ou um bom ampli Excelente pergunta Um bom amplificador Você pode ter a melhor guitarra do mundo Mas se o seu amplificador for ruim O som vai ficar ruim do mesmo jeito Então é mais importante Que você tenha um bom amplificador Do que uma boa guitarra Claro que essa guitarra tem que ser legal também Mas se você tiver um amplificador mais legal Do que a guitarra por exemplo Seu som fica melhor Do que se você tivesse uma Guitarra ruim Uma guitarra boa Uma guitarra boa E um amplificador ruim Então é melhor você ter um amplificador bom Do que uma guitarra boa O mais legal é você ter os dois bons né Mas se você tiver um amplificador melhor Do que a guitarra É mais legal O legal é que hoje em dia Tem muita guitarra Legal assim Que não tá tão cara Sabe Guitarra de faixa de preço médio Assim que já dá pra fazer um som Firmeza com um bom ampli É isso aí João Vitão Aparece aí JP Só pra mandar um abraço pra galera Bedeira Valeu por terem me dado uma ajuda no Youtube Vem cá João Chega aí O João é um torcedor do Penharol Chega aí JP Vem aqui por favor JP Põe a mão assim João No cabelo assim Agora chega aí Agora vem Vem véi Não 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 Senta aqui Senta aqui Senta aqui João Agora fala Olha meu dedo O gritinho O gritinho O gritinho Valeu João Tome obrigado Pelo quanto você passa É melhor coisa Maravilhoso Maravilhoso Boa João Queira papo 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 O hoje tá muito diferente Vamos lá Vamos lá né Olha lá Olha lá Caetano Não é Caetano não É Caetano 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 Desculpa Caetano Vocês torcem pra que time Caetano Só eu que trouxe pro Cruzeiro Felipe fugiu Caetano Caetano Felipe Gente O Felipe fugiu O cara usa insano Pessoal Carlos 234 O Felipe tá fazendo uma cumpa lá atrás Olha Ele fugiu Ele não tá nem aqui pra responder Olha só o bolo E daí Já estou Ah lá Pergunta do Gui Rodrigues Felipe Lobo Você não usa calça jeans não? Não Nunca Jamais Tira a calça jeans Tira a calça jeans Bota o fio dental Felipe você É tão sensual Que medo Que medo Que medo que deu agora Nossa Bom gente Vamos acabar por aqui Obrigado Valeu Um abraço a todos Que acompanharam a gente Hoje Nesse disco Um abraço Obrigado a todo mundo Tá ficando muito surdo né velho Vem te dança aqui atrás Pra ir embora então Olha Minha música é muito esquisita Muito lenta Que mentira Então repara não Eu vou tocar uma música Eu tô terminando ainda Que é o seguinte Co after a música Vai te dança aqui atrás Black Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí